DJ Manzara, potência orgânica, palha A nossa chegada no mercado, é como a vinda do Papa em Angola DJ tem bicha, diz a Lambinha Produções, que hoje vamos urnar Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, mexe tudo Onde o leão hoje ainda foi, não é só pro grandeza que foi Mas porque o animal é feio, no ramo do futuro Atrapalha o cara em equipe, vamos lá no tarde Pega o braço, não dá pena a escola, falta o futuro Mas tem Angola, não vem consciente que eu não vim do Peta Galinha Não vou saber, a pergunta aqui é que ela é Eu não levo panina, porque eu respondo com muito pra cena A briga é da marida e da mulher, nunca se deve bom a mulher Bruno King era estrela ou a tanto, você só a voz atrás do outro Só Bruno King eu faço o campo Só Bruno King eu faço o campo DJ tem bicha Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo Eu sou o primeiro, é para destinar rosto Para destinar rosto Para destinar rosto, fala esta tua, atapas com Fala esta tua, atapas com puta Agora dança, procura refus Tem cabalho, mas tu só do cara Mais um ano, vamos caminhar Verdadeira dica Faz fim Quando curtiste dias, tu tem Metilhão, teu verbo no futuro Estado, o estado sempre está maduro Campeonato, o enfance da rima Melhor benção vem o lado de cima Corre o bruxo, eu faço o teu lado Cáquita, a trave de negros Vem tu tá temperado com o olho Foi difícil fazer esse trabalho Eu espero de sermos campeão Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexe tudo, quero ver todo mundo Mexe tudo, não para nem por um segundo Mexi tudo Dizendo em bicho o menino que tá arrepentado com Zambina Dizendo em Zara a potência orgânica